Pessoal, bom dia! Bom dia! Eu sou o poeta Segundo Cidrinho, estou aqui na Escola Valdemar Ferreira Filho, no Canto Escuro, município de Serrita, Pernambuco, e na prestação de conta da Lei Aldir Blanc, eu quero deixar a marca de um poema do Papo dos Poetas, Dedé Monteiro, intitulado As Quatro Velas, que nele diz Quatro velas ardiam sobre a mesa e falavam da vida e tudo mais. A primeira, Tristônia, eu sou a paz, mas o mundo não quer me ver acesa. A segunda, e só luz dos desiguais, sou a fé, mas é triste a minha empresa. Nem de Deus se respeita a realeza, sou supérflua e meu fogo se desfaz. A terceira, Sussurra, já sem cor, eu também ando triste, eu sou o amor. Não desista ninguém, que a vida é bela. E acendeu novamente as outras três. Aplausos 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 Aplausos